E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi E aqui é o Bellas E o Doritos, né? E hoje... E o Doritos Aqui é o Doritos Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, favorita, ativa o sininho Para notificações Vamos então? Hum? Fazer o que? Solta a vinheta? Solta a vinheta Foi anunciado numa bomba aí, um spoiler, um vazamento Num site chinês do golpe Especial para o Tiranitar E segundo esse site aqui chinês que diz Pera aí, você pode repetir exatamente o que você falou porque eu não tenho direito Sim, sim, sim Pokémon GO Smackdown Smackdown Fala pessoal que não entende chinês Fala, pô Não, não fala Mas eu... Vai, traduz aí pro pessoal que não entende chinês Então, todo o Tiranitar que for evoluído Vocês já sabiam, né? Obviamente que vai ganhar um golpe especial, alguma coisa assim Mas não tinha escrito ainda o que era Mas, tá dizendo lá, todo o Tiranitar que for evoluído vai ganhar Ou capturado Ou capturado Ou capturado Na verdade o que tá escrito no do chinês é todo o que for evoluído Essa é a diferença Tá meio bugado o negócio Mas olha, a gente não se tem uma certeza absoluta sobre essa notícia Mas só que pelo que a gente leu no Reddit Pelo que a gente viu na internet Parece que é uma coisa real mesmo Porque foram criadas duas, dois negócios diferentes Um pra não dizer qual era o golpe E o outro pra dizer Parece que foi um erro do estagiário e vazou Entendeu? O estagiário escreveu errado Aconteceu alguma coisa e vazou Que é seu Smackdown E se for Smackdown O que que vai acontecer? O Ho-Oh Meu irmão Vai tomar porrada Na verdade Quais pokémons Simplesmente Podem tomar porrada O Tiranitar Entra definitivamente Como o melhor ataquente de golpe pedra Tendo golpe tanto rápido Quanto carregado de pedras Tem que falar isso Passando por cima O Smackdown É um fast move É um golpe rápido E ele vai quebrar Totalmente A sequência que a gente tinha De Charged Moves Nos pokémons Do evento Exatamente Foi Pikachu com Surf Dragonite com Dracometeor Venossauro com Frenzy Plank Ânfaros com Pulso do Dragão E o Charizard com Blastburner Exatamente Se o confirmado Super meta Ele já era brabo O que era brabo Se tornará mais brabo Ah Bellas Tem uma partezinha aqui também Que tá dizendo assim Que é Eu dedico isso ao zumbi Eles dedicaram pra mim Que isso Que isso Aí o Doritos também fala chinês Doritos É Doritos é bola Não Tá ele lá Ó Ó lá Ah E outra coisa O japonês Também saiu Tá Também vazou no japonês No japonês Pelo que No reddit Também vazou no japonês Então é mais um motivo Pra acreditar que é isso mesmo Cara Deve ser Muito provavelmente É isso mesmo Olha quem chegou O Doritos Chegou O Doritos chegou Caralho Essa gata Tá muito molhada Ela deve ter se metido Doritos Doritos Dá tchau pra tia Safira Tchau tia Safira Eita Tia Safira Ela se sentiu velha agora Porra Tia Safira Tia Safira Peraí Calma aí Peraí Calma aí Calma aí O Doritos Calma Doritos Meu Deus Hum Porra Eu esqueci o que ia falar Caralho O Shine Quando a gente for falando É Vai ser tipo Do Bubazauro Tá ligado Porque Só dá pra diferenciar mesmo O Pulpitar Ai Lavitar Pulpitar Tiranitar Porque eu odeio o do meio Então eu sempre esqueci o nome dele É O Pulpitar é o único Que vai ficar diferenciadão Porque ele é roxo Os outros dois Cara Eu acho que vai ser bem difícil Diferenciar Sim Mas é difícil mesmo E o Bubazauro Eu lembro que a galera Demorava Pra diferenciar Mas É isso É isso Acho que é isso Tem 15 Moleque Tem 15 minutos De vídeo Quase Aqui tem 8 minutos Nossa Que isso Você tá gravando Há quanto tempo Sei lá É isso É isso É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Mas não se esquece de Se inscrever no canal E ativar o sininho E deixar o seu like Sabe por que Belge? Porque não te custa nada Não te custa nada É isso Um beijo